Por favor, deixa eu entrar no seu coração E você vai ver que um homem apaixonado É capaz de fazer ao seu lar Faz quanto tempo, hein? Eu penso em você Mas você nem se lembra de mim Agora eu tô disposto a te procurar E fazer você se apaixonar Por favor, deixa eu entrar no seu coração E você vai ver que um homem apaixonado É capaz de fazer ao seu lar Por favor, deixa eu entrar no seu coração E você vai ver que um homem apaixonado É capaz de fazer ao seu lar E você fica me olhando assim Mas desse jeito não dá, não E eu quero algo mais Por favor, deixa eu entrar no seu coração E você vai ver que um homem apaixonado É capaz de fazer ao seu lar Por favor, deixa eu entrar no seu coração E você vai ver que um homem apaixonado É capaz de fazer ao seu lar Por favor, deixa eu entrar no seu coração E você vai ver que um homem apaixonado Sai do chão, eu quero ouvir você Por favor, deixa eu entrar no seu coração E você vai ver que um homem apaixonado E você vai ver que um homem apaixonado É capaz de fazer ao seu lar Valeu galera!